Quer comprar Gift Cards com Cashback pra Smash Legends, Play Store, Console e muitos outros serviços? Rei dos Coins é o lugar certo, link na descrição. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo, mais um de Smash Legends, e hoje estamos aqui pra Molly, beleza? O que é básico com ela. Então, vamos lá, Molly, uma lutadora, arma secreta da Umbra criada na selva. Vamos lá, de vida ela tem 6.450, o que é uma quantidade legal de vida, bacana pra caramba, meio parruda ela, né? O alcance dela é normal e a velocidade de movimento é rápido. No seu ataque básico tem uma contagem de 3 ataques, que dá 1.200 no terrestre e 525 no aéreo. A sua skill tem um tempo de recarga de 5 segundos, dá 1.200 no terrestre e 1.050 no aéreo. E o seu Ultimate, por fim, porém não menos importante, tem uma velocidade de carga muito rápida, dá 1.200 de dano, e a duração dele é durante 0.33 segundos, então é bem rápido, né, cara? 0.33 segundos é 1 terço de 1 segundo, e 1 segundo já é, obviamente, muito rápido, então você tem que ter bastante reflexo pra conseguir, beleza, utilizar ela. Pros talentos aqui, galera, temos a Espera Cautelosa, que vai aumentar em 0.1 segundos a cronometragem de defesa do Supremo, e vai reduzir o medidor de carga necessário pro Supremo em 20%. Esse daqui é interessante, né, porque você vai ficar 0.33, você fica 0.43. É um bom talento esse daqui, principalmente se você tiver dificuldade em acertar o talento dela, o Ultimate dela, ok? Temos aqui o Preparação para Caça, que é, se o Supremo estiver disponível, vai aumentar o dano do ataque básico em 18%. Esse daqui eu não acho legal, porque você vai estar sempre utilizando o Supremo, beleza? Então, assim, não acho que seja o melhor dos talentos. Mas, se você gosta de segurar o Supremo, você pode utilizar, mas quando a gente utiliza e acerta, não recupera o Supremo? Às vezes sim, às vezes não, tá? Então, acho que meio que depende, mas vamos lá. E temos aqui o Sensação Selvagem, que vai aumentar o dano de todos os ataques em 32% por 8 segundos, quando você acerta o Supremo, beleza? Esse daqui também é interessante, também é um ataque que sim, você pode utilizar. Porém, o talento comum dela que eu utilizo é o jogo de corpo ágil, que é, cada vez que a vida dela diminuir em 10%, o dano do Supremo vai aumentar em 10%, e aumenta no máximo, obviamente, até 90%, porque com 100% ela vai estar morta, né? Se ela perder 100% da vida. Então, bem legal, se ela estiver com 90% de vida a menos, que ela vai ficar com um pouquinho de vida, o Supremo dela vai dar 90% a mais de dano, isso é muito legal, sem dúvidas, o melhor talento comum. E eu utilizo também o talento Supremo dela aí, o Extintos Predadores, que adiciona uma contagem extra para sua habilidade, além disso, permite o uso consecutivo, beleza? Então, assim, ela reduz também o tempo de recarga em 15%. Então, assim, pra mim, esses dois são, de longe, os melhores. Mas esse daqui, o Espera Catelosa, é interessantíssimo também, ah, não vou mentir pra vocês. E, cara, esse daqui eu também acho legal. Só esse aqui que não. Mas, pra mim, são esses dois aqui sem discussão. Pros Despertários, eu tô utilizando a sua agressão, porque é o único que eu tenho. Mas, claro, que é interessante o vigor pra ela ficar ainda mais tanque, que é interessante também o escudo de ataque, e a agressão também é bacana, não é ruim não, beleza? Bom, dito tudo isso, galera, vamos lá testar a Molly pra vocês verem como que funciona a gameplay dela. Como sempre aqui, cara, vamos começar com o Peter, tá? Seu ataque no chão é esse aqui, que é legalzinho, tá, pessoal? Vou tentar até acertar o Peter, ó. Ó, é legalzinho, 604. Não é um ataque ruim, não. Tá? Temos o seu ataque aqui no penhasco, ó. Que poderia ser um ataquezinho em área, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Seu ataque básico, que ela vai dar basicamente uma sequência de socos, ó, que legal. É muito legal, cara. Ela é muito porradeira. Eu gosto muito de atingir o oponente, ó. É muito satisfatório. Não sei se vocês também sentem essa satisfação, tá? Mas é satisfatório pra caramba. Eu curto muito o ataque dela, Terressa. Agora o ataque dela é aérea. Um hit só. E é bem pra baixo, tá? É bom porque quando o oponente vai tentar subir, ó, você vai e taca ele de novo pra ele cair lá no... Enfim, no precipício, né? É um ataque que é legal também. Agora, galera, a sua skill, tá? Que pelo talento que eu tô usando, permite eu usar duas delas. Tipo a Chapeuzinho, né? Enfim, legal. Tipo o Victor também, que tem um talento parecido. Basicamente, esse aqui... Deixa eu primeiro usar no vento, né? Essa aqui é a sua skill. Então ela dá tipo um Shoryuken, né? Pra quem jogava aí Street Fighter. Shoryuken. Que legal. E, cara, eu acho maneiríssimo esse ataque dela, tá? E o aéreo é a mesma coisa, né? Só que aí ela não dá a sequência no chão, certo? Então no Terrestre ela vai pro chão e depois sobe. E no aéreo ela só sobe, né? Mais um pouco, tá? E tem o seu Ultimate, que a gente não vai conseguir aplicar aqui, porque ele vai fazer isso aqui, ó, galera. Essa é o Ultimate dela. Obviamente, o Ultimate dela tem funcionalidade, tá bom? Quando o seu inimigo ataca. É um ataque counter. Ele vai counterar qualquer skill do jogo, tá? O oponente vai bater e vai tomar aqui, ó. Tomou. Você não toma dano, tá? Ó. Você não toma dano e você vai replicar esse dano na cara dele, mano. Ó, que legal. Só que aí você tem que ser rápido, ó. Porque se você apertar antes de mais ou depois de mais, você não vai conseguir bater. Mas, cara, esse Ultimate dela é insano, galera. Countera a bagaceira toda, tá bom? Então, não tem muito mais o que fazer. Vamos mostrar pra uma parte da gameplay dela, que eu acho ela uma lenda, galera. Super, super, super divertida mesmo, tá? Vamos lá. Beleza, rapaziadinha. Vai ter alguns players, então vai ser interessante. Tem um Javi, que a gente pode utilizar o Supremo vezes consecutivas, tá? Pra obliterá-lo. Então, vamos ver se a gente consegue aplicar aqui. Dois Peters, tá? Nossa, eu não consegui encaixar ali. Agora a Gancho tava atacando. Enquanto a Gancho tava atacando, eu usei o Ultimate. Então, você vê que eu errei. Ai. Valeu. Valeu. Tá? Ai, apertei, mas foi depois. Foi depois que eu já tinha tomado o Hit. Vamos lá pra uma vidinha aqui. A gente tem o Ultimate. Então, assim, cara. Se a gente não acertar a pessoa com o Ultimate, ele não recupera a vida toda, tá, galera? O tempo de recarga. Olha, cara, esse ataque básico, eu vou dizer pra vocês, viu? O que é satisfatório esse ataque básico. Eu tô no ar. Ah, errei. Eu time tomei. Sabia que ia ter essa ultzinha. Ah, eu não consegui entrar. Nossa. Que isso, hein? A galerinha não tá pra brincadeira, não, meu irmão. Valeu. Poderia ter ultado ali. É, vai ser uma partida competitiva até o final, né? Deu pra mostrar bastante da personagem. Boa. Boa. Toma. Calma. Toma. Toma. Como é que você conhece o ataque básico? Maneiríssimo, né, galera? Então vocês viram, cara. O negócio mesmo é o reflexo. Você tendo um reflexo bacana aí, cara, você consegue, beleza? Dá muito dano nos oponentes. E assim, se tiver uma flare no time inimigo, uma Alice é muito boa, porque esses personagens deixam coisas no chão, porque aquela coisa dá dano. E aí, por exemplo, uma Alice jogar trap, você pode pular em cima da trap e ultar. Então você cancela a ult da Alice e ainda você consegue jogar aí uma rajada de ultimate pra atingir os adversários. Então é muito legal, né? Você consegue counterar, cara, muitas coisas aí. Acho que só a ult da bruxa, né, que não é counterada por isso. Assim, de itens ofensivos. Então, de ataques ofensivos, né? Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que assistiram. Deu pra mostrar bastante do potencial da Molly nesse vídeo. E espero que vocês tenham compreendido a gameplay dela, beleza? Até a próxima. Valeu, falou. Fui!